Jô Zé Marcos, ô saudade Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás O nosso caso já ficou pra trás Não passo mais naquela rua Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim tudo aquilo que quis Porém seu amor me fez sofrer Porém seu amor me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Não passo mais naquela rua Depois que eu amei tudo Depois que eu amei tudo Depois que eu amei você Porém seu amor me fez sofrer Infeliz Quando amei você Quando amei você Você fez de mim tudo aquilo que quis Porém seu amor Porém seu amor me fez sofrer Porém seu amor me fez sofrer Quando amei você Quando amei você José Marcos, ô saudade Estou doente de amor Meu coração vai parar Sozinho neste abandono Não dá pra continuar Sofro como um cão sem dono Estou querendo entender Vivo me perguntando Como pude me esquecer Cartas eu já escrevi Mas nada adiantou Estou sozinho pagando O preço mais alto do amor Esqueceu de tudo que a gente viveu Momentos bonitos De você e eu Palavras, promessas, sonhos de amor Foi lindo demais Enquanto durou Nosso amor acabou Estou doente de amor 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 Ficar doente de amor Inteira, inteira, inteira Inteira só pra gente Não nos fez mal algum De dois De dois viramos um De dois viramos um E foi surpreendente E foi surpreendente Bastou uma semana Me bateu a saudade Você tem compromisso Vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel Nem tão pouco você Foi bom enquanto durou Mas o sonho acabou Em uma noite de prazer Eu nunca escondi Que era casado Porém mesmo assim Você decidiu Ficar do meu lado Uma noite de prazer Inteira só pra gente Não nos fez mal algum De dois viramos um E foi surpreendente Bastou uma semana Me bateu a saudade Você tem compromisso Vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel Nem tão pouco você Foi bom enquanto durou Mas o sonho acabou Mas o sonho acabou Em uma noite de prazer Bastou uma semana Me bateu a saudade Você tem compromisso Vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel Nem tão pouco você Foi bom enquanto durou Mas o sonho acabou Em uma noite de prazer Foi bom enquanto durou Mas o sonho acabou Em uma noite de prazer Por causa dela Eu vivo sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Por causa dela Eu vivo sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Depois que ela foi embora Eu fiz tanta besteira Quebrei a cama O fogão O raio A televisão Vou quebrar a geladeira Vou rasgar o colchão Esta casa Eu vou queimar Se ela não voltar Se ela não voltar pra mim Minha vida vai ser assim Eu vou morar dentro do bar Se ela não voltar pra mim Minha vida vai ser assim Eu vou morar dentro do bar Por causa dela Eu vivo sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Por causa dela Eu vivo sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Depois que ela foi embora Eu fiz tanta besteira Quebrei a cama O fogão O raio A televisão Vou quebrar a geladeira Vou rasgar o colchão Esta casa Eu vou queimar Se ela não voltar pra mim Minha vida vai ser assim Eu vou morar dentro do bar Se ela não voltar pra mim Minha vida vai ser assim Eu vou morar dentro do bar Por causa dela Eu vivo sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Por causa dela Por causa dela Eu vivo sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Se ela não voltar Vou me acabar bebendo Josemars Oh, saudade Quebrou a cara Agora vem dizendo Que se arrependeu Que se enganou Que se enganou Que o amor da sua vida Ainda sou eu Que a saudade do calor Do meu corpo Te faz enlouquecer Que ainda sente o gosto Dos meus lábios Quando beijava você Alguém falou Que você vive por aí Se lamentando Enchendo a cara Em todas as baladas Bebendo e chorando Gritando para o mundo Ouvir que ainda sou Seu homem Dando vexame No meio da rua Chamando o meu nome Me escuta por favor Você teve tudo em suas mãos E nunca deu valor E tudo que eu te pedi Você me negou Agora vive mendigando O meu amor Agora pode chorar Pode chorar Quem sabe assim Com a solidão Você vem aprender Agora pode sofrer Pode sofrer Meu coração já está curado Dessa dor E não quer mais você Agora pode chorar Pode chorar Quem sabe assim Com a solidão Você vem aprender Agora pode sofrer Pode sofrer Pode sofrer Meu coração já está curado Dessa dor E não quer mais você Me escuta por favor Você teve tudo em suas mãos E nunca deu valor E tudo que eu te pedi Você me negou E você me negou Agora vive mendigando O meu amor Agora pode chorar Pode chorar Quem sabe assim Quem sabe assim Com a solidão Você vem aprender Você vem aprender Agora pode sofrer Agora pode sofrer Pode sofrer Meu coração já está curado Dessa dor E não quer mais você Longe da minha cidade Vim tentar a sorte aqui Aos vinte da terra natal Do lugar onde eu nasci Lembro de vocês Lembro de vocês Lembro de vocês que choro É saudade do meu povo Mamãe só volto pra casa No dia em que eu disser venci Mamãe só volto pra casa No dia em que eu disser venci Não se preocupe Não se preocupe comigo Aqui está tudo bem Dê um abraço no pai Nos meus irmãos também Nos meus irmãos também Vejo vocês Vejo vocês na internet Através do computador A saudade A saudade aperta o peito Desligo e choro de dor Será que vale a pena Viver distante de quem amo Eu sozinho Eu sozinho nesta cidade Estou pra morrer de saudade Eu sozinho Eu sozinho nesta cidade Eu sozinho nesta cidade Estou pra morrer de saudade Estou pra morrer de saudade Não se preocupe comigo Aqui está tudo bem Dê um abraço no pai Nos meus irmãos também Não se preocupe comigo Não se preocupe comigo Aqui está tudo bem Dê um abraço no pai Dê um abraço no pai Nos meus irmãos também José Marcos José Marcos Ô saudade Eu tive um grande amor na vida Que eu não dei valor Brinquei com o seu sentimento A vida me cobrou Um dia somente a aventura O tempo passou E hoje eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor E hoje eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor Às vezes eu fico pensando Quem vive com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Às vezes eu fico pensando Quem dorme com ela Divide a cama com ela Divide a cama com ela Divide a cama com ela Eu tive um grande amor na vida Que eu não dei valor Brinquei com o seu sentimento A vida me cobrou A vida me cobrou Os dias somente a aventura O tempo passou Agora eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor As vezes eu fico pensando Quem vive com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela As vezes eu fico pensando Quem dorme com ela Divide a cama com ela Divide a cama com ela Divide a cama com ela E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho Eu lhe esperei demais Você não voltou Por isso agora já tem Um novo amor É bem verdade Não é amor Do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei Para aliviar A dor do meu franco A você aqui Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto jamais Irá se acabar Dos beijos e dos abraços Morro de saudade Só você pode trazer De volta pra mim De volta pra mim A felicidade A você aqui Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Seria melhor Mas lhe perdi Um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui A você aqui A você aqui Um pouquinho do céu Da festa que foi Nossa lua de mel Se ainda restasse Um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas Com tanto calor Com tanta ternura E tanta paixão Eu sei que não sou Mais o teu grande rei Rainha não és Mais do meu coração O pano de fundo Caiu, terminou Peçamos aplausos Fizemos o show O amor foi bonito Enquanto durou Agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado O amor já terminou O amor já terminou O amor já terminou Eu sei que não sou Mais o teu grande rei Rainha não és Mais do meu coração O pano de fundo O pano de fundo Caiu, terminou Peçamos aplausos Peçamos aplausos Fizemos o show O amor foi bonito Enquanto durou Agora cada um Agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Tudo acabado Agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Jovemãs 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 Com saudade Faz uma semana que eu estou ligando Você não atende, cresce o meu sofrer Será que foi o telefone que quebrou Ou é você que não quer atender Atende, amor Ao menos pra dizer que eu pare de telefonar Meu coração está querendo te ouvir falar Será que você esqueceu que eu tenho um coração? Atende, amor Ao menos pra dizer que eu pare de telefonar Meu coração está querendo te ouvir falar Será que você esqueceu que eu tenho um coração? Deito sem você e acordo sozinho Louco de saudade, morto de paixão Se você soubesse que eu tenho um coração? Vim atende, amor Vim atender a minha ligação Atende, amor Ao menos pra dizer que eu pare de telefonar Meu coração está querendo te ouvir falar Meu coração está querendo te ouvir falar Será que você esqueceu que você esqueceu Será que você esqueceu que eu tenho um coração? Deito e me levanto com você na mente Bebo com você na mente Bebo com você na mente Bebo com os amigos, tento desfasar Desligo o telefone e depois verifico Todas as chamadas do meu celular Bebo com os amigos, tento desfasar Atende, amor Ao menos pra dizer que eu pare de telefonar Meu coração está querendo te ouvir falar Será que você esqueceu que eu tenho um coração? Deito e me levanto com os amigos, tento desfasar Meu coração está querendo te ouvir falar Será que você esqueceu que eu tenho um coração? Jô Zé Marques Se ele não quer seu amor, eu quero sim Se ele não te dá calor, se aquece em mim Você pra ele é ninguém Folha caída no chão Pra mim você é a musa das minhas canções Se ele não te faz feliz, eu vou fazer Tudo que ele te negou, você vai ter O amor que ele te deu Não durou nem um verão Mas eu prometo te amar em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver São os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não ama você Tem alguém que te quer Se ele não te faz feliz, eu vou fazer Tudo que ele te negou Tudo que ele te negou, você vai ter O amor que ele te deu Não durou nem um verão Mas eu prometo te amar em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver São os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não ama você Tem alguém que te quer Se ele não ama você Tem alguém que te quer Josemars Ô saudade Ela mentiu Para você Como também mentiu Pra mim O que ela deu Para você É o mesmo que ela Deu pra mim Ela aprontou Ela aprontou Mais uma vez Você já é O número três É um cara roubado Fica com ela Ela é um cara Pra você E eu não quero E eu não quero Mais nem saber De viver De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou Ela já enganou dois Vai enganar Vai enganar você também E se o outro E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar Você vai ficar magoado Você vai ficar magoado Para você E se o outro E se o outro Ela já enganou dois Mais uma vez Você já é O número três É um cara roubado Fica com ela Pra você E eu não quero Mais nem saber De viver De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Estou fechado para o amor A vida me fez assim Quem eu mais amei na vida Não quer mais saber De mim E entreguei meu coração Só eu amei Não fui amado Me dediquei a esse amor Vejam só como eu estou Outra vez fui enganado Me dediquei a esse amor Vejam só como eu estou Outra vez fui enganado Meu coração eu vou mandar blindar Porradas de amor Nunca mais vou levar Serei um homem blindado Por dentro Proíbido ter Qualquer sentimento No meu coração Eu vou mandar botar Um chip programado Pra não mais amar Quem me quiser Agora vai ser assim Meu coração tá blindado Ninguém pisa em mim Estou fechado para o amor A vida me fez assim Quem eu mais amei na vida Não quer mais saber de mim Me entreguei meu coração Só eu amei Não fui amado Me dediquei a esse amor Vejam só como eu estou Outra vez fui enganado Me dediquei a esse amor Me dediquei a esse amor Me dediquei a esse amor Vejam só como eu estou Outra vez fui enganado Meu coração eu vou mandar blindar Porradas de amor Nunca mais vou levar Serei um homem blindado Por dentro Por dentro Proíbido ter Qualquer sentimento No meu coração Eu vou mandar botar Um chip programado Pra não mais amar Quem me quiser Agora vai ser assim Meu coração tá blindado Ninguém pisa em mim Meu coração eu vou mandar blindar Meu coração eu vou mandar blindar Porradas de amor Nunca mais vou levar Serei um homem blindado Por dentro Proíbido ter Qualquer sentimento Qualquer sentimento No meu coração Eu vou mandar botar Um chip programado Pra não mais amar Quem me quiser Agora vai ser assim Meu coração tá blindado Ninguém pisa em mim Quem me quiser Agora vai ser assim Meu coração tá blindado Ninguém pisa em mim Queria eu Apertar o teu corpo E ficar quase louco De amor por você Queria eu Provar teu beijo ardente E ficar inocente Sem mais nada saber dizer Queria eu Te amar como um louco E morrer pouco a pouco Em teus braços reviver Queria eu Queria eu Queria eu Apertar o teu corpo 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 Te amar como um louco E morrer pouco a pouco Em teus braços reviver Queria eu Outra vez te beijar Em teus braços adormecer Pra teus beijos me despertar Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Ai, 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 ai Ô paixão doida Quer me ver chorar É só me falar Daquela bandida Ai, 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 ai Paixão que maltrata Quer me ver chorar É só me falar Daquela ingrata Pra curar a dor E me aperta o peito E me aperta o peito Só copo na mão Outra solução Pra mim não tem jeito Ela foi embora Meu Deus, o que fazer Sem ela Sem ela Sem ela não vivo Com o perigo Só sei beber Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ô paixão doida Quer me ver chorar É só me falar Daquela bandida Ai, 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 ai Paixão que maltrata Quer me ver chorar É só me falar Daquela ingrata Volta, meu amor Aqui é o seu lugar Chega de promessa Vem que eu tenho pressa Pra lhe amar Meu coração chora E eu sei porquê Sem ela não vivo Corro o perigo Só sei beber Ai, 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 ai Ô paixão doida Quer me ver chorar É só me falar Daquela bandida Ai, 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 ai Paixão que maltrata Quer me ver chorar É só me falar Daquela ingrata Quer me ver chorar Quer me ver chorar É só me falar Daquela ingrata Quer me ver chorar É só me falar Daquela ingrata Eu, 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 eu Não vou chorar Pela ingrata Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto